A Sabesp continua firme no trabalho de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto no Estado de São Paulo. Nós já temos universalizada a oferta de água potável para toda a nossa população atendida no Estado de São Paulo. E, nesse governo João Dória, a Sabesp cresceu. E hoje tenho boas novidades, porque, numa pesquisa feita por um órgão internacional, classificou a Sabesp como a terceira maior companhia de saneamento do mundo em termos de receita bruta. Isto é um resultado muito auspicioso, porque é através desta receita que nós vamos investir na melhoria das condições de coleta e tratamento de esgoto no Estado de São Paulo.